Música Competição federada é outra coisa, saudação, concentração, mas a mais nova rivalidade do futsal local também foi pra quadra. Quatro jogos e quatro vitórias pra cada. Praia e Uberlândia futsal, tradição contra a inovação. Mas a cara é de velhos conhecidos. Chegar só se for naquela jogada secreta. Na cobrança ensaiada, deixa pra lá, deixa pra cá, deixa pro Guilherme bater. Rápido e rasteira pro goleiro Mississippi não chegar. Praia 1 a 0. Teve resposta e no toque bonito, mas se não chegar a tempo... Rafinha bateu cabeça debaixo do gol. Ele não perde o tempo pra fazer 2 a 0. Uberlândia futsal parece ter guardado tudo pro segundo tempo. Kelton Praiuri devolveu de frente pro gol, 2 a 1. Durou nadinha. Diorandi arriscou. Mississippi não esperava. Não era o que ele queria, mas era o terceiro do Praia. Gol pra desconcentrar. E assim facilita. André arriscou também. Mississippi parou, mas não segurou. Rafinha completou. O segundo dele, 4 a 1. Na mesma linha de jogada, Daniel virou com o Denerdin. Nem pensar em errar. Final Praia 4. Segue invicto. Uberlândia futsal, 2. A gente sabia da qualidade do time deles, mas a gente também sabe da qualidade do nosso time. Nosso time é muito forte. A gente soube usar do nosso futebol. A gente sabe que com a nossa qualidade a gente pode ir longe. A bola realmente não entrou, né? A gente vem trabalhando todo dia pra acontecer que as bolas entram. Mas como o time deles tem uma preparação pra uma taça Brasil, eles trouxeram muito cara de fora. E nosso time mesmo é só de Uberlândia. E a gente tá aí, a gente vai... Nosso time é bom e a gente vai treinar em busca desse título almejado. A gente vai treinar em busca desse título almejado.